Vou cumprimentar todos meus irmãos para a paz do Senhor Deus abençoe a todos com muita paz e muito amor Mas é um prazer muito grande estar nesta noite com todos vocês Pra louvar e exaltar aquele que é o Rei dos Reis Levanta sua mão e adore os Reis dos Reis e Senhor dos Senhores O nosso Deus tremendo que diz na sua palavra Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração Pode sonhar porque o teu Deus Ele realiza